E como é o nome dessa agora? Essa agora se chama Sentença Sentença Que foi a segunda música que eu fiz Logo depois de Por Trás das Nuvens Veio Sentença Certo, bacana Nas guerras que eu travei comigo Sem nenhum medo disparei Mas quem precisa de um castigo Minha sentença cumprirei Por ser humano Eu tenho os meus defeitos E os meus enganos De planos imperfeitos Não vou lutar com o mundo Controlo as minhas emoções O tempo é um segundo Dos erros às razões Na minha cama fria As trades da minha prisão Das veias à sangria A esfera do perdão Não vou mentir para o espelho Nem destruir o meu rival Eu vi meus dois olhos vermelhos Quando enxerguei o próprio mal Eu me condeno Com todos os conceitos Eu me defendo Eu me defendo Dos erros às razões Dos erros às razões Dos erros às razões Dos erros às razões E aí E aí